Eu, Estezinha Pobre, me casei com o López Rico e pra ajudar nós tivemos uma família linda. Sim, eu tive um filho, um bebê, eu fiquei grávida no Minecraft, gente, é muito doido, sério. Antes da gente ver esse vídeo muito legal, já deixa muito like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante. Não se esquece, hein, confio em você. Então vamos lá porque essa aventura tá demais. Eu tenho que pegar o máximo de madeira possível porque, gente, eu tô com muita fome e só pedir moeda não tá adiantando. Eu não tô conseguindo nada. Eu e o Billy estamos passando fome. Billy é o cachorro que eu adotei da rua. Eu tentei ajudar e eu acho que tá até pior pra ele porque lá na casa não tem nada pra comer. Eu vou tentar pegar um pouco de madeira pra ver se eu consigo vender essa madeira e consigo arrecadar algum dinheiro. porque aí sim eu vou conseguir comprar comida. Eu tô até com uma teia de aranha aqui pra colocar lá na casa porque lá tá cheio de mosquito e me falaram que aranha come mosquito. Então é isso que eu vou fazer. E outra coisa, tô com um pouquinho de medo porque de noite é meio perigoso aqui a cidade, né? Mas tudo bem. Vamos continuar aqui pegando madeira que é o importante. Acho que amanhã eu já vou conseguir vender porque hoje já tá fechado. O pior é ter que dormir com fome, gente. Sério. É muito ruim, muito triste ter que ficar com fome. Se eu tô com fome, imagina mesmo. Vamos olhar. Eu vou plantar mais árvores aqui porque eu quero que cresçam novas árvores pra eu ter mais árvores pra pegar, né? Quanto mais madeira, mais dinhinho eu vou ter. Nossa, tô bem cansada. Peguei madeira na mão porque eu não tenho machado. Eu não tenho dinheiro pra comprar o machado. E eu tô com tanto sono. Tanto sono que eu... Olha, se eu ver uma cama que no caso eu não tenho uma cama, eu faço assim, ó. Durmo na hora. Aqui a pracinha. Nossa, essa cidade é uma cidade muito grande. Eu gosto de morar aqui. Muita gente ajuda, mas também tem muita gente que não ajuda. E isso é muito ruim. A minha casinha, ela fica por aqui. Eu construí ela. Antes ela era de barro. Agora eu consegui fazer madeira e pedra. Então ela já tá um pouquinho assim melhor. Olha só quem tá ali me esperando. É o Billy. Oi? Ó, o Billy tá sem comida. Eu não coloquei comida aqui pra ele. Mas ó, a água ele tem e a caminha dele tá ali também. Cadê ele? A gente foi passear. Deixa eu vir aqui. Eu vou guardar todas as minhas coisas. Ainda tem osso, Billy. Vou dar osso. Cadê o Billy? Billy! Vem que eu quero te dar osso, menino. E ele foi aqui. Toma. Você ficou pequenininho. Ih, eu acho que esse osso aqui não é bom, não. Ih, ele ficou filhote. Voltou ao normal. Vou deixar o rosto aqui pra ele. Pra quando ele quiser comer. Aí, é tão bonitinho. O nome dele é Billy e eu coloquei a coleira rosa, né? Vai entender. Aqui, ó. Vou colocar pra não ter mosquito. Vou pegar isso aqui que amanhã tem que sair e pedir moeda. Ó, Billy. Você vai ter que ir dormir aí fora, tá? Vou fechar aqui que eu tô com sono. É, vou ter que dormir em pé mesmo. Hum, bom dia. Olha, já tá de manhã. Cadê, Billy? Você tá brincando? Ô, garoto. Já acordou animado, né? Ai, sou você mesmo. O Billy super animou a minha vida. É, quando eu era sozinha, eu não era muito feliz. Mas agora eu tenho esse cachorrinho lindo. Ó, ó. Senta. Ô, Petite. Isso, que bonitinho. Pode levantar. É, só que eu tô sem petisco. Ah, eu tive uma pequena ideia. Eu acho que eu vou começar a pedir moedinha na rua. Porque é o jeito mais... Acho que as pessoas podem ajudar, né? Vou deixar aqui minha panelinha. Eu acho que eu vou ver ali no mercado. Sim, sim. Você tem comida, né? Mas eu não sei se eu posso pegar. Eu queria. Eu tô com... Ai, muita fome. Muita sono. Porque dormir de pé não é pra mim. Será que eu posso... E eu já tô vendo o segurança ali. O Billy não entra não. Vamos que o segurança... Ai, o segurança não chega. Eu gosto muito de pessoas sujas. Com uma barra de água igual. E eu fiquei entrando lá dentro. Sério, que chato. Tem uma casa ali. Eu nunca fui naquela casa. Eu acho que eu vou bater palma. E vou pedir moedinha. Porque às vezes a pessoa pode me ajudar, né? Eu espero que sim. Vamos ali bater. Oi de casa. Ei. Ei. Aqui, pode entrar? Oi, oi. 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 Eu tô entrando. Licença. Tudo bem? Como que é? Qual que é o nome? Meu nome é Estazinha. Você mora aqui? Que legal. Nossa, seus olhos são lindos. Ah, o meu também. É verdade. O meu também é verde igual o seu. Mas o seu é muito... É. Mas então. Eu tava precisando de umas modinhas. É. Você tem três modinhas. Pode pegar? Sério? Pra mim? Ai, que bom. O Billy tava latindo. Billy é meu cachorro. Ai, você também gosta? Que legal. Nossa, que bolo gostoso. Minha barriga tá louca. Se eu quero bolo? Ai, claro que eu quero. Hum, hum, hum. Hum, hum. Muito bom. Bolo gostoso. Eu comi tudo. Desculpa, desculpa. Não era pra comer tudo. Eu tava com muita fome. Desculpa. O quê? Se eu quero sair com você? À noite? Claro que eu quero. Sério? Ah, tá bom. Então a gente se vê à noite. Então, tá bom. O quê? O que é isso? Ai, verdade não. Me dê um beijo. Eu nunca mais vou lavar. É que eu nunca lavo o rosto mesmo. Mas eu nunca mais vou lavar meu bochete. Ai, eu vou encontrar ele amanhã. Não acredito. Imagina só se ele vira meu namorado, meu marido. E a gente tem filhos e uma casa linda. Ai, eu já tô planejando. Cadê o Billy? Billy? Eu já tô planejando a nossa vida inteira, Billy. Com aquele menino lindo e simpático. Eu vou ter que tomar. É, Billy. Acho que a gente conseguiu arrumar um companheiro, hein? Acabei de chegar em casa. Nossa, tanto tempo se passou. Eu nem lembro da época que eu era pobre. Passou tanto tempo. Eu me casei hoje. Eu estou grávida. E a gente tem uma casa linda. Uma família linda. E tá vindo logo um bebezinho e coisa mais fofinha. Cadê meu marido? Oi, Benzinho. Tudo bem? Olha só o que eu trouxe pra você. Eu sei que você gosta de Dorothy. Então eu passei lá na loja da Dona Maria. É. Nossa, eu também arrumei um trabalho muito bom. Nossa, a minha vida melhorou tanto, gente. Eu não sei nem como explicar. Sou tão feliz. Vou deixar meu notebook aqui pra trabalhar mais à tarde. Deixa eu ler alguns e-mails e... Ai! Ai! Minha boca. Minha barriga. Minha barriga. Lá, lá, lá. Minha bolsa estourou. O neném vai nascer, Lopes. Me ajuda, me ajuda. Lopes, Lopes, Lopes. A gente precisa urgentemente. Ai! Eu vou sozinha. Eu tô sentindo muita dor. Minha barriga. Sorte que eu moro aqui do Lopes. Vamos, vamos, vamos. Tem que dar tempo. Ai! Nossa, tá doendo muito. Eu não acredito. Ai, eu tô com medo. Onde que tava na cabeça? É no andar seis. Vamos subir. A maternidade deve estar tudo pronta. Lopes deve estar resolvendo tudo. Vamos entrar. Não é aqui não, Sessinha. Eu vou... É no andar de cima. Sobe, sobe, sobe. Ai, eu vou subir escada com dor. Tô subindo. Cheguei. A sala de cirurgia. Sala aqui. Laboratório. É aqui. Não, não é aqui não. Aqui é o laboratório. É a outra sala. É o andar de cima. Ai. Ai, minha barriga tá doendo. Nossa, criança. Ai, nossa. Aqui, sala, sala. Aqui. Sala dois. Ok. Vou esperar. Ai, tá doendo. Eu vou ficar aqui na cama. Ai. Ai. Nossa, agora sim eu tô mais, sei lá. Cadê o bebê? Ah! Aqui. Ai, que nemizinho lindo da mamãe. A gente tem um filho. Muito obrigada, doutor. Graças à sua ajuda. Como que vai ser o nome dele? É um menino. Deixa eu pensar. Tchau. A gente tem um filho. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho